Música Bem-vindos ao Mais Chupé do Précio Especial No programa de hoje eu quero falar sobre a continuidade dos lançamentos da Mythos nessa nova iniciativa do universo bonelliano que é o Martin Mister e o Dylan Dogg, os volumes 2 mais pra frente eu vou falar do Nathan Ever, que também foi lançado, e do Nick Ryder mas por enquanto eu tenho essas duas que eu consegui recentemente Vale aquela máxima que está custando, o preço de capa é R$26,90 que é caro pra caramba, R$10 mais caro do que a Lorentz estava praticando com o Dylan Dogg no passado e tal então, são histórias legais, acho que vale a pena ir atrás, mas comprem quando vocês encontrarem uma promoção por menos de R$20,00 pelo menos as primeiras edições eu consegui pagar R$11,00, essas daqui eu consegui pagar R$15,00 e a gente vai fazendo esse malabarismo aproveitando em promoções pra conseguir comprar essas revistas eu não aconselho comprar em pré-lançamento, em lançamento com preço cheio porque é pra mostrar, pra falar um pouco pra essas editoras que realmente o preço está abusivo então vamos comprar se a gente for comprar, compra nas promoções, em promoções que realmente valem a pena mas enfim, Martin Mystery é diferente, ele tem uma peculiaridade, cada edição da Bonelli tem uma forma de desenvolvimento da história no geral elas apresentam histórias fechadas, são séries mensais, mas apresentam histórias fechadas que alguns personagens tem mais carga cronológica e outros tem menos Martin Mystery, ele tem uma carga cronológica presente, mas ela não é tratada ou ela não é falada a todo momento mesmo essa do Exército de Terracota, que vai fechar meio que um arco, que vai trabalhar com os imortais os seres imortais que representam o Oriente e o Ocidente em guerra as ilhas, as sociedades de Atlântida e de Mon, que foram destruídas há muito tempo são todas histórias que foram trabalhadas nos números 20, 30, 40 e aqui a gente tem a Martin Mystery 74 e a 73, que é a anterior trabalhando tudo com o mesmo plot, o mesmo enredo mas se você ler só essas duas, por exemplo, que foram lançadas agora recentemente pela Mythos dá para entender completamente para ter o arco inteiro, vai atrás das revistas que a Mythos lançou nos anos 2000 para ter um arcabouço maior sobre esse universo, esse arco de histórias desses imortais do Martin Mystery mas outra peculiaridade é que as revistas do Detetive do Impossível meio que elas não se encerram em 100 páginas é muito comum que a cada edição sim, edição não, a gente tenha uma história de 100 páginas que falta o final na edição seguinte a gente tem o final daquela história o início de outra que vai terminar só nas 100 páginas seguintes meio que cada história tem 150 páginas e são lançadas a cada mês a cada dois meses você tem uma história fechada mais ou menos, isso varia mas em geral, é isso que acontece na revista O Exército de Terracota metade dela é O Exército de Terracota e a outra metade é uma história completamente diferente que se chama O Segredo da Mina o arco, o roteiro mesmo são roteiristas diferentes o primeiro tem o Alfredo Castelli com desenhos do Salvatore Deida e O Segredo da Mina é do Piero Prosperi com os irmãos Cassaro nessa revista a gente vai começar justamente com esse final do arco do Exército de Terracota o Martinister ele está tentando ser convencido pela pela imortal responsável pelos pelos orientais a perceber que o Oriente e o Ocidente realmente tem que estar em guerra e aí isso finalizaria a guerra com o Oriente vencendo enfim mas acontece depois de uma de uma história a gente tem todo o o contexto um desenvolvimento de do que são esses esses imortais de como essa essa personagem eu esqueci o nome dela a Lin Lin Yang é um nome chinês obviamente mas como que ela chegou a encontrar o ovo do imortal do Oriente como que funciona o Exército de Terracota vivo o Ceticismo do Martin bastante questionado por esses exércitos de de pedra que se movimenta tem os um dragão que aparece mas de repente tudo é resolvido com a invasão de um outro exército japonês mas de mercenários que começa a bombardear tudo e todo o planejamento da da personagem dos imortais vai por água abaixo é muito é muito engraçado como as coisas se resolvem muito rápido mas fica essa essa coisa de fundo que é justamente a história história desses desses guerreiros desses seres anteriores a própria a nossa sociedade atual é uma é uma mistura de história arqueologia fantástica que o Martin Mystery trabalha de uma forma bem bem interessante a segunda história o segredo da mina ela vai por uma vertente completamente diferente lembra muito mais terror o cenário mais da metade dessas cinquenta páginas me lembrou muito as primeiras temporadas de Arquivo X e Supernatural onde a gente tem um evento fantástico acontecendo uma morte é um evento sobrenatural na verdade mortes inexplicáveis acontecendo no no na Califórnia na divisa entre os Estados Unidos e o México e que a polícia custa a acreditar né coloca a culpa dessas mortes em seres em animais em coiotes e tal até que as mortes elas ocorrem novamente no ano da história né que é 88 o Martin Mr e aí o policial resolve chamar o Martin que tem o seu programa de mistérios na televisão pra vir investigar o que que tá acontecendo um elemento diferente acho que bem interessante que vale a pena ressaltar é que os autores começam a trabalhar bastante com essa crítica ao preconceito étnico um preço um preconceito que é bem típico dessa região dos do do sul dos Estados Unidos né contra mexicanos e ainda ponderam essa essa coisa do imigrante ilegal e o lance que o próprio Estados Unidos depende desse imigrante ilegal pra fazer alguns trabalhos que eles se dizem é eles mesmos não fariam a ideia meio é incoerente e esquizofrênica norte-americana infelizmente a edição a edição é bem legal a história é bem legal mas ela tem vários problemas de de digitação erros na parte da da revisão desde o editorial a gente já tem um erro de digitação mesmo aqui 2017 tem um zero a mais um erro bobo mas que vai mostrar que não teve muito cuidado na revisão é desde a desde a introdução porque ao longo da história a gente vê vários erros erros trocando letras deixando de colocar letras e isso é é meio falha é uma falha grave por uma revista que custa 26 reais mas enfim na pra dar continuidade ao vídeo a gente tem o segundo o segundo volume o marca vermelha ele tem roteiros do tiziano esclave com o desenho do Jean-Louis de Coppola são aqui a gente tem a edição número 52 que foi publicada em janeiro de 91 na Itália e é uma história que vai fazer referência ao Jack Estripador ao assassino do século 19 mas trazendo ele pra nossa época a história começa de forma até semelhante a segunda história do Martin Mystery uma primeira um terço são trinta páginas quase dando uma origem sobre um assassino que mata mulheres da alta sociedade inglesa com essa navalha esse assassino ele é preso de forma controversa é um cara é um imigrante também vai falar sobre imigrantes no caso é um imigrante russo completamente pobre na na Inglaterra ele é considerado culpado rapidamente ele é preso e condenado a prisão perpétua só que o o personagem ele acaba se matando se suicidando na prisão alguns anos depois cinco anos depois outras mortes com o mesmo da mesma forma começam a ocorrer e tudo leva a crer que seja o fantasma desse desse personagem personagem o dylan dog ele fica insistindo para ser contratado porque ele está precisando de dinheiro e ele acha que realmente é um fantasma que está fazendo tudo e aí ele fica enchendo o saco da polícia para ser contratado para isso até que ele consegue uma forma de receber dinheiro para fazer a investigação a história ela vai seguir nessa nessa linha ela embora seja bastante violenta com um uso de gore bem acentuado ela trabalha bastante com humor o dylan dog está sempre com bom humor o grosso marx toda hora aparece para fazer uma piadinha sem graça mas que faz completo sentido dentro do personagem e aí vai trabalhar com esse terror gore e fazendo referência a esse clássico monstro do século 19 londrino e uma um níveis de humor para levar a narrativa de uma forma mais leve mas tem um foco bem interessante embora o foco seja isso essa esse cenário esse desenvolvimento essa investigação eu acho bem interessante como ele trabalha os autores trabalham essa invisibilidade de uma classe praticamente miserável de londres são pessoas extremamente pobres que vivem em prédios abandonados normalmente são imigrantes imigrantes ilegais eles são os primeiros a serem acusados e eles não recebem acusados de qualquer crime que não seja facilmente de fácil resolução eles são os advogados de defesa não tem vontade política para ir lá e advogar e fazer o seu trabalho para tentar descobrir se o cara é culpado ou não então embora não seja o foco a invisibilidade da classe miserável de londres ela vai ser elemento chave para o desenvolvimento da trama e para a resolução fazendo uma história uma história de crítica social bem bem interessante mesmo não sendo inicialmente o foco pelo menos aparentemente não sendo inicialmente o foco essas são as duas Martin Mister de Landoc e que vem as próximas edição 3 e 4 que pelo menos inicialmente esse ano vão ser só quatro volumes para cada para cada um desses personagens é é isso curtam o vídeo assinem o canal comentem o que vocês acharam do Dylan Dog do Martin Mister dessas segundas edições e da dos próprios personagens se vocês gostam ou não e curtam também o Chapéu do Presto no facebook a gente se vê no próximo no próximo episódio enquanto isso a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos